Caraca, eu tô suando, cara. É que o calor é bom, mano. Eu gosto do calor, porque eu já fico sem camisa, mas pro vídeo é complicado. Ladies and gentlemen, I am a W. Welcome to my channel. Pra vocês saberem o que vai acontecer hoje, roda a vinheta. Provavelmente por causa da vinheta, vocês agora já devem ter uma traçada, né? Então é o seguinte, pra aqueles que vivem 24 horas por dia pensando só em funk, é porque a pessoa passa 24 horas por dia só pensando em putaria. Então, essa música vai pra vocês. É desse jeito, né? Que só entra aqui no YouTube só pra querer ver funk, funk, funk. Nossa, eu quero ver funk. Nossa, se eu não ver funk, eu me mato. Meu Deus, eu me morri. Então, aqui vai uma musiquinha de funk criada por mim, que vai ser muita coisa, né? Só trecho mesmo, só de suína. Já vou avisando algo, né? É de zoeira, tá? Não levem a sério essa música, tá? Vamos lá! Pra quem é de hoje em dia, vai entender ou então entendedores entenderão que é assim, ó. Pera aí. Os homens bonitinhos estão ficando viadinhos. Os homens bonitinhos estão ficando viadinhos. As mulheres bonitinhas estão ficando lesbiquinhas. As mulheres bonitinhas estão ficando lesbiquinhas. Os homens bonitinhas estão ficando viadão. Os homens bonitinhas estão ficando viadão. As mulheres gostam zonas estão ficando sapatonas. As mulheres gostam zonas estão ficando sapatonas. Os homens bonitinhas estão virando viadinhos. Os homens bonitinhas estão virando viadão. As mulheres bonitinhas estão ficando lesbiquinhas. As mulheres gostam zonas estão ficando sapatonas. Mas calma, gente! Calma, calma! Porque vocês vão entender por que eu fiz isso aí. Porque é uma brincadeira, né? Porque, primeiro, eu acabei de falar já logo no começo, antes de cantar, que é... Essa música é uma zoeira, tá? Não levem ao pé da letra, sempre. E, segundo, porque... Gente, não se preocupe porque não é TODAS as mulheres, não, tá? É só algumas, só, né? O que é óbvio que eu não posso dizer a mesma coisa dos homens. Ainda bem que eu sou feio. Pronto, foi só isso mesmo, o vídeo. Então, se vocês gostaram desse repasinho dessa música, a fuleira desgraçada de fã que eu vi que me vira até o final, vocês fazem o seguinte, tá? Se inscreva no meu canal, dê like desse vídeo, compartilhe com todos que vocês conhecem e deixe aqui embaixo seu comentário pra saber o que vocês acharam dessa música, né? Até porque eu fiz isso de zoeira mesmo, porque eu não tinha nada pra fazer mesmo e, provavelmente, eu acho que eu vou estar explicando em um dos vídeos porque eu fiz esse vídeo desse jeito. Tá bom? Então, da mulherada que assistiu esse vídeo até o final e gostou, um beijo. Para os caras que assistiram esse vídeo até o final e gostou, um salve. Nos vemos no próximo vídeo. Tô suando pra porra com essa roupa. Até mais! Tchau!